Infopod, o podcast de tecnologia que não falou do iPhone. Apresentando Johnny Ken. Olá pra todos, aqui é o Johnny Ken do Infopod com esse micro resumo do primeiro dia do Campus Party Brasil. Eu cheguei às 7 da noite, então não vi muita coisa. Vi filas pra fazer crachá, etc e tal. Então não teve muita coisa interessante. Teve às 10 da noite, começou a abertura oficial, né, 10 e meia, assim. O cara veio com, a pessoa lá que tava no palco veio com um discurso, falando que a internet salva o mundo, etc e tal. Não acho que é isso, tem muitas outras coisas que salvam o mundo, além da internet, né. Então foi um monte de blá blá blá. Talvez a única coisa que eu achei interessante, assim, do primeiro dia, que vai estar lá todos os dias, é a TV 3D. Que a Telefônica tá apresentando no stand dela, né, a TV junto com a Philips. É algo bem interessante, me chamou muita atenção, que você não precisa de óculos pra ver. E você tem noção, você tem uma ótima noção de profundidade da imagem. Ou seja, você parou na frente, você olha, você consegue ver profundidade. Você consegue ver as coisas andando, você consegue ver o que tá na frente, o que tá atrás. É impressionante, me deixou, assim, chocado. Achei que era uma coisa que eu nunca ia ver sem óculos 3D. Pelo menos pra tecnologia que a gente tem hoje, assim, numa tela você vê 3D assim. Achei bem legal isso aí. A mulher mostrou como funciona mais ou menos isso aí. O programa consegue detectar o que tá na frente, o que tá atrás, e depois junta tudo. Eu que achei legal que você não precisa ser uma animação feita pra isso. Ele consegue pegar um jogo de futebol, por exemplo, de futebol americano, aqueles takes de lado, e consegue interpretar e consegue montar uma imagem 3D através disso aí. Achei bem legal. Infelizmente, no vídeo, nem nas fotos, você vai poder ver isso aí. Só que se você estiver no Campus Party, vai lá. Logo na entrada do local fechado, tem o stand da Abril. Do lado do stand da Abril, tem o stand da Telefônica. Dá uma olhada lá. É o The 3D Experience, da Philips. Vale muito a pena olhar. É impressionante. E depois vocês dizem o que vocês acharam. Tá certo? Amanhã vamos ver se eu consigo ver mais palestras. Porque amanhã começa as palestras. Infelizmente, também eu só vou chegar às 7 da noite. Então eu vou tentar ver o que eu consigo pegar lá. Tá certo? Valeu. Tchau, tchau.